GENTE! Começando mais um novo vídeo de Star Ocean 4 apresentado por minha Eliscon Sejam muito bem-vindos, leves de jacuzzi, deixe o like e peixe o botão de inscrição para mais detonado Vou filmar aqui no meio, vou começar explorando essa parte, esse flow aí We don't have time to play a piece of this! I was just getting warmed up! Bring him on! I love you too Now's the time to spread! Come on, now's our jacuzzi! I was just getting warmed up! Bring him on! Oh, I think that's good! Thought I'd get it to go! I'm gonna get you going! I'm gonna get you going, I want you to get some stuff! We don't have time to play a piece of this! Yes! 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 Yeah! Yes! 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 They're getting warmed up! Bring them on! This may look like a sound but let's not- Let's not- Nothing! Yes. Nothing! Eu estava ficando fechado! Traga-os! Eu tenho certeza que não tem um item aqui, não é? O que é isso? O que você quer dizer? E aí E aí E aí E aí E aí E não tem tempo para jogar... I was just getting warmed up, bring him on! Mais um combate! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up! This may look like a snack! We don't have to taste this! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! I was just getting warmed up, bring him on! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho tempo para jogar com ela! Maravilha! Eu estou muito feliz que todos estão seguros! Linda Raimi Mais um combate! O que é isso? Eu não tenho tempo para jogar! Ape o que é isso? Ape o que é isso! Estava apenas acessado! Trave-se! Uma casa escolheu o Pepe. Malu. Mais um combate. Mais um combate. Nós não temos tempo para jogar com isso. Maravilhoso. Eu estou muito feliz que todos estão seguros. Ainda mais uma vez, que todos estão seguros. Muitos! 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 I was just getting warmed up! Bring him on! Come on, now's our chance! Eat this! I was just getting yoked up! Bring them on! Diligence! Diligence! O que é isso? 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 É muito bom! Mua. Minisex.. Aren't the real danger. What? We crash-landed on the sea. Made landfall, and scouted the area around us. That's when got the quest. It? What did you find? A meteor fragment. A meteor? Nós nos levamos para o navio para pesquisar, mas... Tudo... foi para o inferno. É por isso que eu destruí o navio. Você destruiu seu próprio navio? Eu não tinha escolha. Por que... por que os nossos próprios homens... Os próprios homens? Onde está o resto da crew? Fique longe de ele. É perigoso. O que aconteceu aqui? Edge! Está tudo bem. Por favor, tenta não falar. Este planeta é muito mais perigoso. Você tem que... O que? O que é isso? 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 Não é uma das nossas. Sim, parece que é um tipo de transporte. O que é isso? 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 É esse cara do nosso navio? Um, onde são os outros? 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 Um... Um, onde são os outros? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Isso parece que... Você não tem tempo para jogar agora! Eu estava ficando louco! Useful experiência, indeed! O que é isso? 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 O que é isso?